E aí pessoal, Vicente aqui, e hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês sobre como melhorar a sua instrumento no mundo. Dica número 1, se você é iniciante e ainda nunca pedala no rodo, eu aconselho que você coloque o banco alto. Porque pedalar sentado acaba sendo um pouco mais fácil. Então, deixa em uma altura confortável pra você e começa a pedalando aos poucos. Outro ponto importante também, é que se você estiver começando a pedalar agora, é melhor que vá sem clipe. Porque se você se desequilibrar ou acontecer alguma coisa, tem menos chance de você cair. E vá pedalando aos poucos, ganhando confiança. Igual o meu treinador me disse uma vez, pedale no rolo como se estivesse pedalando na rua. Dica número 2, depois que estiver conseguindo pedalar confortável e com um bom equilíbrio, comece a aumentar o giro e até chegar a conseguir fazer um sprint. E o principal de tudo é manter da cintura pra cima bem travado, com a bicicleta bem travada também. E mexer só da cintura pra baixo. Então vamos pra dica número 3, galera. Agora, o sprint em pé. Já pro sprint em pé, eu prefiro deixar o banco bem baixo. E o princípio é o mesmo. Deixar sempre da cintura pra cima bem travado e movimentar só as pernas. Deixar sempre da cintura pra cima. Então é isso aí galera, termino por aqui, espero que vocês tenham gostado e deixem nos comentários aí o que vocês querem ver no próximo vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, valeu, até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho